Graças a Deus, Deus, glória a Deus, eu vou, certamente, continuarmos com essa vamos conviver em abrir nossa vida, o salmo número 27 salmo número 27, o salmo número 27 vamos falar o salmo número 27 diz assim o salmo número 27 deleita-te também do Senhor e ele te considerará o que deseja o teu coração é uma velha felicidade, nós estamos aqui esta noite, porque Deus está bem sustentado até aqui e temos que dar essa grata oportunidade, essa maravilhosa graça, nós podemos culturá-lo o mais importante é nós termos esse discernimento espiritual, que nós precisamos estar sempre na casa do Senhor para que nós nos alimentarmos essa alma e olhando para este versículo, nós vemos que o Senhor quer nos abençoar, porque ele diz teremos também o Senhor e ele te considerará o que deseja o teu coração então Deus há de conceber a nós conforme não a nossa vontade, conforme não o nosso desejo mas conforme a vontade dele, conforme ele quer nos abençoar e nessa noite, nós queremos falar um pouquinho a respeito, né, do desejo sabe, nós podemos falar um pouco no medo, no medo passado porque nós vamos falar um pouco a respeito, né, do desejo então nós temos que, muitos de nós que nós estamos pregando esse mundo, essa terra nós sabemos que temos muitos desejos muitos desejos e nós precisamos saber exatamente o discernimento exato daquilo que nós estamos desejando para a nossa vida que para que ele esteja dentro da vontade de um Senhor é porque hoje em dia neste presente século que nós estamos vivendo nessa tecnologia é avançadíssima nós percebemos que as pessoas aí fora as pessoas elas têm um desejo de adquirir aquilo que é visível aquilo que é palpável aquilo que satisfaz a carne aquilo que satisfaz o seu ego é que nós nós compreendemos nós precisamos entender através do semelhante subborda na inscrição que não é assim né e o desejo né que nós devemos ter é um desejo que está perto de Deus então trazendo aqui né um título né para esta palavra é o corpinho é de um profundo desejo ou seja esse desejo nosso né a gente está na presença de Deus esse desejo nosso que está perto de Deus tem que ser o mais profundo né que nós conseguimos então nós sabemos que Deus é o nosso criador conhece ele desconhece então ele sabe né o que se passa na nossa mente no nosso coração ele conhece o desejo de cada um não conhece o desejo da bondade ele é o criador ele sabe é o que cada um né deseja mas é esse versículo resolve para o primeiro né ele dá o seguinte quando nós olhamos aqui para os versos anteriores ele diz assim não te indiques por causa dos malfeitores nem te inveja você pratica humildade porque sempre serão salvados como a erva e não charão como a verdura confira o Senhor que faz o bem é que estarás na terra e meramente serás alimentado então nós vemos que um pouco as pessoas que não creem que não serve de Jesus é ter esses desejos certamente nós também né temos né alguns desejos né de algumas coisas mas precisamos entender entendimento se é a vontade do Senhor né por exemplo é quando nós olhamos para a vida para a vida dos patriarcas eu notei aqui o Brasil para o Abraão é o desejo do Abraão certamente é estar com a sua família com a sua quarentena a gente estava bem estabelecido mas de repente a vontade do Senhor é é outra então nós vamos sair da canterna sem saber para onde ir então essa é a vontade do Senhor ou seja não fazer ou nós não é fazer com a nossa própria vontade porque a minha vontade é estar na presença de Deus estar na glória e certamente nessa caminhada nós vamos conseguir né a sua vontade também é morar no céu é o desejo que nós temos né de morar no céu essa é a nossa vontade e certamente nós funcionemos mas nessa caminhada nós precisamos observar bem aquilo que nós desejamos né o que é o desejo eu procurei bem é no dicionário procurei bem pesquisando e diz assim desejo é impinação com o Espírito para alguma coisa cuja posse ou realização me causarão prazer apetite e vontade ou seja é é uma inclinação então nós precisamos ter exatamente o discernimento e quando se tem um desejo é necessário buscar lutar por esse desejo mas saber qual é o desejo correto que está dentro da vontade de Deus então você precisa lutar você precisa buscar você precisa se esforçar e aí você está conquistando o que deseja também o seu coração se tiver o discernimento correto e se tiver dentro ali me dá a vontade do Senhor porque nós vemos quando nós olhamos é para o salmo de 42 nós vemos esse profundo desejo é na vida é no salmista verso 1 diz como o céu criou pelas correntes das águias assim suspira minha alma por ti ao Deus a minha alma tem sede de Deus quando eu vivo quando eu trarei e me apresentarei entre a tua face ou seja a tua alma tem esse desejo a tua alma sabe é você quer estar na presença de Deus e isso é que nós levamos pelo discernimento nada deve estarmos sem o discernimento do que é desejar algo porque quando nós olhamos para este salmo nós vemos que verdadeiramente o salmista está aqui correto porque se nós não tivermos o discernimento correto nós não vamos acertar nenhum caminho por quê? porque existe dois tipos de desejos existe esse desejo aqui do salmista que é um desejo eterno existe também é um desejo passageiro e aí ele está cristão ele sabia separar exatamente o que é o desejo passageiro é o que é o desejo eterno porque as pessoas em mundo a humanidade elas elas têm essa visão esse desejo mas são desejos de passageiros mas o nosso desejo é o desejo eterno é o desejo de ter vida é o desejo de estar com Deus o desejo de estar na presa de Deus vou ter de ter algum desejo por exemplo o mundo tem o desejo de passageiro de fazer um remédio para a doença é um desejo que é o mundo desejo de passageiro eles têm o desejo de acabar com a fome a vida então isso é um desejo de passageiros e nós sabemos que nós não somos aqui brevemente a hora se está enfeixando neste pouco e subindo no arrematamento por isso nós entendemos que são desejos de passageiros no Brasil o mundo também tem o desejo de acabar com a corrupção e nós sabemos também que é um desejo que não é um desejo de passageiro um desejo que às vezes nós vemos no dia a dia eles têm esse desejo mais uma coisa passageiro nós temos aqui na linha sagrada é exemplos de desejos que são passageiros pelo amigo Lucas nós temos a história do vitório nós temos todos que essa história desejo ao povo era passageiro foi passageiro mas eles têm que ir embora falou como o pai mandava a minha parte para fazer não foi bom e foi foi e nós vemos que se deu mal nós vemos que não foi é um ser momento correto desejou ir embora pegar o seu dinheiro gastou e foi passageiro mas caiu em si e falaram e ainda se ele teve era um desejo de voltar à casa do pai o desejo de estar na presença do pai e a minha vida explicando Deus e ele mora na casa do pai e assim elas são nós temos desejo profundo de estar durante o pai o desejo de estar na eternidade de estar em um conflito e eu sei e vou dizer que o salvo do 27 eleito do Senhor e considerar o desejo com o coração certamente nós entendemos realizar esse tão sonhado tão na dor o desejo que nós temos e a gente quer morar com Deus e nós vemos que amados é que os desejos passageiros tem o desejo e muitas pessoas que morrer pensam muitas pessoas tem o desejo de morrer então há outro tipo de desejo passageiro que eu coloquei para mim as pessoas querem ficar aqui nessa terra e há muitas pessoas que acham que vamos vir aqui para sempre é um tipo de desejo passageiro nós temos que ter esse desejamento e que não é assim por isso o melhor que nós temos que fazer é saber inserir entre esses desejos desejo eterno e um desejo passageiro nós conhecemos esses dois atos nós temos esse esse pragar Deus a nossa vida às vezes desejamos algo que nós temos que é passageiro e aí temos a mal de Deus permite que nós venhamos errar mas o desejo eterno quando nós olhamos para esse tipo de desejo é um desejo vertical não é um desejo horizontal igual passageiro mas um desejo vertical porque tudo que é de cima tudo que nós devemos fazer é esperar por Deus então nós temos que o salmista ele tinha esse desejo ele tinha essa visão ele tinha essa missão esse sentimento o que é melhor então isso aí para ficar ali no que? coisas passageiras desejar essas coisas passageiras desejar viver aqui nessa terra desejar coisas crescidas coisas o meu exílio é coisas visíveis coisas eternas coisas que são de Deus por exemplo um salmista lá no salmo 71 no verso 7 ele diz purificam olha o desejo eterno Aí vem o verso 11 Ele diz Não me lances fora da tua presença Porém Isso é um desejo eterno Nós temos que estar Sempre no nosso coração Desejando essas coisas espirituais Pro divino E buscar O meu vai no começo O meu desejo é Essa inclinação E essa inclinação Precisa ser presente Na nossa vida Lidando as coisas Do Espírito E nós vemos também Que Um exemplo também na Bíblia E um desejo Maravilhoso É aquele Do ladrão No ladrão que estava Visitado Na hora de Jesus Que desejo Maravilhoso Naquele lado Que era Estar Como Jesus Senhor Lembra de mim Então o que É que Jesus Logo Diz para ele Hoje o mesmo Salve-se Para ele Então nós vemos que A nossa visão Tem que ser além Nossa visão Não pode se imitar A esta terra Nossa visão Não pode se imitar A Exemplos Miserável Miserável Aquele que espera Miserável Aquele que espera Só nessa vida Então nós entendemos É estar com este Profundo desejo Porque Olha só Aquele ladrão Além De honrar De uma forma O Jesus O desejo dele Também era Especial De ser Inter O desejo dele Era De ter Que fica melhor De morar no céu É tudo É ver esse desejo Na nossa vida Quando nós Temos Esse discernimento Esse desejo Tem que ser rápido É o que pode Pensar duas vezes É o que pode se pensar Então Você tem o desejo De ler a palavra Você está Bem assagado É o que tem o desejo De ler a palavra Não pode pensar duas vezes É um desejo Estudual É um desejo Eterno Mas esse tem o desejo De orar Então É melhor Não pode deixar Depois Certo Então quando nós Olhamos Nós vemos que Tem que portar Pelo de nós Esse profundo desejo Ok Olha só Há resultados Há resultados E quem busca Um desejo Passageiro É melhor Há um resultado Capistórico Há um resultado Ouvido Mas só o que Ele está Sempre buscando Desejos É Um resultado Com a morte O resultado O qual Nós vemos Naí Em 2019 É o desejo Dezaquilo Que ia ver Jesus E que ia estar Perto de Jesus E quando ele Consegue Há um resultado Amor Doce O resultado Foi da alegria Daí do homem Então Ele tem um discernimento Correto O resultado Ao qual Onde 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 Ele Recebeu O perdão E ainda mais Recebeu A salvação Então Onde 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 E Nós Vemos É Que O Mais Importante É Ter Esse Sem Ninguém Exatamente Na hora Em que surgiu O desejo Do seu O coração Você Será Viver E Pensar Se é de Deus É um desejo Passageiro É um desejo Eterno É um desejo Que a gente fica Está acontecendo É bom Se é a Deus E certamente Ele vai Me abençoar Então Vamos ver O dia Esse Profundo Desejo Precisa Doutar De nós Precisa Realmente Se exercitar Se exercitar Dia a dia Com a minha mulher E funcione E as ideias Se curaram E ela foi Buscar A vontade Foi É um bom Peste E aí Com o que Se seguida Deus Adorou Deus E nos Amor Porque nós Vemos que Não adivinharam Seus impulsos Mas Vamos ver Para o procedimento Ah Que o coração Deseja Estar Tentinho Mas Aí sim Deus Jesus Concedeu Que desejava A nossa Se nega Para Aceitar Então Tudo aqui Nós Desejámos Ter um Servimento Correto E Desejo Sintual Certamente Deus Irá Contigo Sobre a nossa Vida Que está Escrito Aqui Nesse Verso De número 4 E Desejámos Também Do Senhor E De Considerar O desejo Que eu Mora Se Vem Essa Palavra Que Deus Possa Abençoar Cada Um Que nós Possamos Ficar Com Esse Disserminheiro Buscando As Suas Parecidas Vem Deus G S Obrigado.